Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Girante. Estamos na última parte dessa sequência de estudo a respeito dos perfis de espíritas conforme a análise de Allan Kardec, conforme o estudo que Allan Kardec nos apresenta no item 28 do capítulo 3 de O Livro dos Médiuns. Lá ele vai nos apresentar, por assim dizer, os tipos de espírita e nós já vimos aqui nas partes anteriores dessa sequência que essa classificação baseia-se principalmente na definição do que é o Espiritismo que foi aquilo que nós comentamos aqui na primeira parte dessa sequência de estudo. Hoje nós vamos falar dessa última classificação que Allan Kardec faz mas é interessante notar que a classificação que Allan Kardec faz por último ela foge um tanto quanto dessa definição do que é o Espiritismo. Definição essa que eu já falei aqui em outros vídeos. Pois muito bem, agora Allan Kardec vai nos apresentar quem são os Espíritas Exaltados. E por que eu disse que essa classificação, a quarta, ela foge um pouco da definição, ou melhor, foge um pouco dos desdobramentos da definição do que é o Espiritismo. Porque na definição nós vimos os dois aspectos da doutrina espírita enquanto ciência de observação, enquanto ciência prática e enquanto filosofia compreendendo as consequências morais que decorrem dessa ciência prática. Então, por que nós entramos em relação com os Espíritos? Por que nós estudamos com os Espíritos? E passamos a adquirir um conhecimento sobre esta realidade dos Espíritos influenciando a humanidade encarnada e dos indivíduos encarnados influenciando os Espíritos. Essas relações que passam a ser estudadas, que são objetos de estudo do Espiritismo, elas desenvolvem no indivíduo certas ideias que quando o indivíduo é chamado a viver, ele passa a viver de outra forma porque ele irá refletir com base em uma outra referência levando em conta na sua escolha agora esse conhecimento que antes ele não tinha. Então, ele, na hora de viver a vida, viverá de outra forma porque agora saberá coisas que antes não sabia. Então, aí nós temos uma consequência moral do conhecimento filosófico adquirido a partir do contato com os Espíritos. E em cima disso nós vimos que existem os Espíritas experimentadores que apenas veem o Espiritismo como um conjunto de fatos mais ou menos curiosos ou seja, para esses não há nenhum tipo de desdobramento filosófico para eles não há nenhuma ideia nova a ser pensada. Pois, muito bem, os Espíritas imperfeitos são aqueles que veem o Espiritismo como algo além dos fenômenos, ou seja, eles enxergam a parte filosófico do Espiritismo e admiram a moral que é decorrente dessa compreensão maior que o Espiritismo proporciona. Só que os Espíritas imperfeitos, apesar de admirarem a moral decorrente desse conhecimento adquirido, os Espíritas imperfeitos são incapazes de praticá-la. Muito bem, os bons Espíritas, os Espíritas verdadeiros são aqueles que vivem essa moral, são os Espíritas que conseguem a partir desse conhecimento adquirido, modificar a sua conduta, modificar o seu jeito de ser modificar os seus caracteres, a fim de tornarem-se pessoas melhores. Então, os Espíritas verdadeiros são aqueles que a partir do contato com o conteúdo Espírita conseguem se corrigir, conseguem se transformar, conseguem realizar o progresso espiritual transformando-se moralmente, substituindo vícios por virtudes, diminuindo a imperfeição humana que caracteriza a nossa natureza. Muito bem, os Espíritas exaltados, eles fogem desse conjunto de raciocínios porque não tem a ver com uma questão de aplicação da moral ou de compreensão da filosofia. Tem mais a ver com uma postura geral no que diz respeito ao Espiritismo. E essa postura, ela é caracterizada pelo fanatismo. Ela é caracterizada pelo entusiasmo. Ela é caracterizada pela falta de prudência. Ela é caracterizada pelo exagero. E é exatamente o que Allan Kardec vai dizer aqui no início do parágrafo, quando ele vai nos explicar quem são os Espíritas exaltados. Em tudo, o exagero é prejudicial. E como se revela esse exagero em se tratando de Espiritismo? Ou seja, em se tratando daquilo que ensinam os Espíritos? Em Espiritismo, esse exagero infunde confiança demasiado cega e frequentemente poeril no tocante ao mundo invisível e leva a aceitar-se com extrema facilidade e sem controle aquilo cujo absurdo ou impossibilidade a reflexão e o exame demonstrariam. O entusiasmo, porém, não reflete, deslumbra. Essa espécie de adeptos é mais nociva do que útil à causa do Espiritismo. Então, vamos lá. Se você é um Espírita que, quando se trata daquilo que os Espíritos dizem, se, diante daquilo que os Espíritos escrevem, diante das comunicações que os Espíritos dão, você é alguém que tende a aceitar tudo o que foi dito, se você é o Espírita que, diante de uma comunicação, não para para pensar naquilo que é dito, não para para questionar sobre o que ali se encontra escrito, se você simplesmente por um impulso se deixa levar por aquilo que está sendo transmitido por um médium, se você é um Espírita que tem uma facilidade muito grande de tomar tudo como verdadeiro, por quê? Porque foram os Espíritos que disseram. Pois, muito bem, há grande possibilidade de você ser um Espírita exaltado, exatamente por quê? Diante dessas comunicações recebidas, diante dessas manifestações dos Espíritos, diante dessas publicações, você terá imensa dificuldade de realizar qualquer tipo de controle, qualquer tipo de verificação, ou seja, você terá imensa dificuldade de questionar. Será que isso que está sendo dito tem fundamento? Fundamento no quê? Vejam como Allan Kardec coloca a coisa. O exame e a reflexão demonstrariam a impossibilidade ou o absurdo. Então, será que isso que está a ser dito pelo palestrante, pelo pesquisador, pelo escritor, pelo médium, ou seja, pelos Espíritos através daquele médium, ou o médium mesmo que eventualmente também dá suas opiniões, será que isso tem fundamento? Fundamento em quê? Na ciência, fundamento nos estudos Espíritas? E aí é claro que a referência dos Espíritas deveria ser Allan Kardec, pelos estudos que realizou, e pela qualidade desses estudos, Allan Kardec deveria ser a grande referência na hora de comparar os ensinos dos Espíritos ou os ensinos dos Espíritas para fazer um controle a respeito daquilo que está a ser dito. Então, o exame e a reflexão demonstrariam a impossibilidade ou o absurdo. Pois, muito bem, se você é um Espírita que não examina e que não reflete sobre o que chega às suas mãos no que diz respeito ao mundo invisível, de forma que você aceita com muita facilidade, ou seja, há uma tendência a acreditar e a ter fé, mas veja, não é a fé Espírita, porque a fé Espírita, ela raciocina. Se você pula essa etapa do raciocínio e simplesmente aceita, por quê? Porque veio do mundo espiritual, porque foram os Espíritos que disseram, ou porque veio através daquele ou desse médium, muito bem, há grande chance de você se enquadrar como um Espírita exaltado. E de Espírita exaltado para fanático, há apenas aí uma questão de grau, porque o fanático não irá aceitar qualquer tipo de dúvida. Da mesma forma que o exaltado não questiona e não controla, porque aceita tudo com facilidade, ele, em algum momento, se irritará, porque haverá alguém que controle, porque haverá alguém que questione. Então, quando se trata de uma fascinação, qual é a característica principal? A irritação. O aborrecimento, o indivíduo não aceita que alguém questione, que alguém pergunte, que alguém tente entender melhor. Olha, o Espírito está falando isso. Vamos perguntar a ele o que é que isso quer dizer? Quem é você para perguntar? Quem é você para questionar? Veja que o Espírito é um Espírito de luz. Olha aqui a assinatura. Foi fulano, beltrano. Quem é você para questionar? Muito bem. Aqueles que questionam e aqueles que refletem são aqueles que não querem, por um exagero, por um descuido, acabar por serem classificados no entendimento de Allan Kardec como Espíritas exaltados. Ou seja, são os Espíritas que se deixam levar. Aqueles que questionam, aqueles que refletem, aqueles que perguntam o porquê, qual a justificativa, qual é a base dessa afirmação, qual é o fundamento disso que está a ser dito. São os Espíritas que refletem um pouco e essa postura é uma postura que nós aprendemos com Allan Kardec porque, acima de tudo, no trato com os Espíritos, a prudência é fundamental. Não à toa, aquela mensagem do Espírito Erasto que encontra-se no livro dos Médiuns, ele vai nos dizer é melhor repelir dez verdades momentaneamente do que admitir uma só mentira, uma única teoria falsa, porque sobre essa teoria, sobre essa mentira, podereis construir todo um sistema que desmoronaria ao primeiro sopo da verdade, como um monumento erigido sobre a areia movediça, ao passo que se hoje rejeitar de certas verdades, certos princípios, porque não vos são demonstrados logicamente, logo um fato brutal ou uma demonstração irrefutável virá vos afirmar a sua autenticidade. Então, mas vale questionar, perguntar o porquê, e tentar entender o fundamento, e se no final das contas não entendermos, não há problema, em rejeitarmos, Erasto vai dizer, é preferível rejeitar dez verdades do que aceitar uma mentira, porque ao aceitar a mentira, ao aceitar a coisa falsa, nós iremos construir outras ideias em cima daquilo, e no final das contas, nós estaremos aí dando margem para transformar o conteúdo espírita numa coisa sem sentido, numa coisa sem pé nem cabeça. Então, os espíritas exaltados são aqueles que faltam com a prudência. E em Allan Kardec, nós aprendemos, acima de tudo, no que diz respeito ao que vem do mundo dos espíritos, no que diz respeito ao que vem dos espíritos, nós aprendemos a sermos prudentes, exatamente, questionando, controlando, perguntando, tentando entender e saber, tentando entender o porquê que aquilo está sendo dito, e com base em que aquilo está sendo ensinado. E é claro que, se nós endeusamos alguém, se nós idolatramos o indivíduo, já está dada aí a exaltação do espírito. Porque a partir do momento que você endeusa, porque a partir do momento que você idolatra, você não se sentirá apto ou à vontade para questionar aquele que é o objeto da sua fé. Mas não é a fé raciocinada. É a fé idólatra. É a fé que simplesmente aceita aquilo que é jogado para você. Essa não é a fé espírita. A fé que Allan Kardec nos ensina é a fé raciocinada. É a fé que pensa. É a fé que controla. É a fé que compara. A postura do espírita que aprendeu com Allan Kardec a prudência é sempre a mesma. Refletir, ponderar, analisar friamente antes de tomar aquilo como verdade absoluta. Pois, muito bem, nós aqui pincelamos algumas características daqueles que são os espíritas exaltados. Julgamos uma reflexão pertinente porque, cada vez mais, nós observamos que o critério e o controle é algo que tem sido colocado em segundo plano. mas nós estamos aqui justamente para colocar Allan Kardec em primeiro plano quando se trata dos estudos espíritas e essa é a nossa pequena contribuição a respeito desses perfis de entendimento em torno da doutrina espírita. Então, é isso. Até os próximos vídeos. Valeu!